Eu estou aguardando o Ricardo entrar. Oi Ricardo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, Ricardo. Mais uma vez, obrigada, viu, por ter aceitado pra gente conversar um pouco, tá bom? Sobre cuidar da saúde pra pessoas com deficiência. Estou esperando só o pessoal entrar pra gente poder conversar efetivamente, tá bom? Certo. Ricardo, eu vou falar um pouquinho sobre a Sabrina, da funcionalidade, depois eu vou pedir pra você se apresentar, tá bom? Que eu não sei se todo mundo que já tá ouvindo me conhece também. Então, eu sou Sabrina, sou fisioterapeuta, eu sou responsável técnica pela funcionalidade, que é uma clínica de fisioterapia que tem como principal público as pessoas idosas ou pessoas com algum tipo de deficiência. Então, são pessoas que têm algum tipo de limitação na mobilidade, principalmente, né, Ricardo? E foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente já acompanhava os seus conteúdos aqui em rede social, mas foi lá que a gente se conheceu e que eu te atendi por um tempo. Então, eu gostaria, Ricardo, que você também, então, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, antes da gente começar a falar efetivamente do tema que a gente propôs aqui pra live, tá bom? Por favor. Tá certo. Meu nome é Ricardo Simojoacara. Eu não sei se aí tá dando um eco. É? Tá dando eco da minha voz, é? Não, não, da minha. Não, não tá. Eu tô ouvindo bem. Não sei se bem. Tudo bem. Não sei se alguém me achar aí na nossa pálpeuta. Mas eu acho que eu vou colocar um fone pro negócio, quem sabe que é melhor. Mas eu vou falando mesmo assim. Meu nome é Ricardo Simojoacara. Eu acho que a questão que mais importa, assim, vamos dizer, é depois da minha lesão, né? Eu tive, eu levei um tiro no C-Class Renampago e em 2001, eu tô falando que tem eco aí. Eu vou colocar um fone. Mas deixa eu só agitar aqui, quem sabe ficar melhor. Falou que tem um leve eco. Pra mim, confesso que eu não tô escutando não. Mas aí, se der pra colocar, acho que já facilita pra todo mundo. Contratempo. Contratempo. Acho que, não sei se agora, tá me ouvindo? Eu ouço. Eu tô ouvindo. Depois o pessoal pergunta aí. Alô? Eu escuto. Eu tô escutando bem. Vamos ver. Será que agora melhorou? Melhorou. Será que melhorou? Então, eu levei um tiro no C-Class Relampago em 2001. E a partir daí, a questão de eu ter ficado com uma lesão medular e passado a viver numa cadeira de rodas, né? Eu tive, vamos dizer que uma virada na minha vida, né? E, assim, felizmente, felizmente eu não entrei em depressão, nada. Eu quis seguir minha vida e ser feliz do jeito que pudesse ser com a cadeira de rodas. E daí eu fui em busca de algumas coisas que eu gostava muito. Uma delas era passear e viajar. Então, eu fui ver isso pra mim, né? Sem pensar em negócios ou coisa parecida. Mas daí eu fui ver que outros colegas gostavam disso, queriam isso. E eu tomei isso como negócio, né? Então, eu criei a Turismo Adaptado. Eu fui fazer uma faculdade de turismo. Eu achei que eu precisava aprender o que é turismo. E eu comecei a me especializar em turismo acessível. E daí, agora, mais recente, recentemente, né? Eu tô ampliando meus negócios, né? E pra não ficar só no turismo. Porque muitos lugares, muitas pessoas, muitas empresas precisam da acessibilidade. Então, já não cabe mais ficar só no turismo, né? Eu vou compartilhar com todo mundo. Através de consultoria, cursos e palestras. Eu fiz um curso online pra ensinar, tentar alcançar ainda mais. Eu tô em um projeto novo também. Se chama Projeto Autonomia. Com a Milena Rodrigues. Ela tem baixa visão. Mestre em História. E tem outras coisas surgindo. Na verdade, essa quarentena aí tem surgido muita coisa pra mim. Olha, que bacana. Que legal. E por conta dessa necessidade das pessoas verem o trabalho, o tratamento, tudo, né? De uma outra forma, como a pandemia, a quarentena exigiu de todos, né? Que bom saber que estão surgindo novas propostas, novos projetos. Muito legal. Sim. Profissionalmente, acho que tô muito bem. Eu nem esperava que eu tivesse bem desse jeito, assim. É claro que tem algumas coisas, né? Eu deixei de... Não digo perder, quem sabe adiar. Mas eu ia lá pra Brasília, ali, fazer uma... É um projeto da Unesco, né? Pra questão, pra ver lugares atrativos, acessíveis. Ia lá pro Rio Quente Resorte, eles estavam querendo adaptar o lugar. Então, isso, quem sabe, vai ficar pra depois, né? Então, isso é ruim, mas... Mas acho que surgiram coisas que, quem sabe, não teriam surgindo se eu não ficasse meio confinado aqui. Que legal, parabéns. Que bom, fico feliz mesmo. E, Ricardo, hoje, então, eu queria... Chamei você, né? Pra gente conversar um pouquinho. Por conta das mudanças, né? Em relação aos acompanhamentos, pensando mais até na área da saúde, de reabilitação, que foram exigidas por conta da pandemia, né? A pandemia, uma das principais considerações e recomendações é que a gente realmente fique em casa. Então, isso fez com que todo mundo, né? Restringisse muitas saídas, inclusive pra fazer alguns acompanhamentos médicos, de terapia. E isso gera também repercussões no físico, né? Tanto na saúde física, na saúde mental de todo mundo. Aí, eu queria, Ricardo, que você contasse um pouco, assim, como você tem feito também essa parte de se cuidar, de cuidar da sua saúde, nesse período que a gente tem que ficar mais recluso em casa mesmo. É, eu... Assim, eu tento... Tentava, né? Pelo menos, sempre fazer uma atividade física todo dia, certo? Entre academia, ia também pro Parque do Iberapuera correr, ou também tem um esporte que eu jogo, chama crossminton, com raquete, peteca, ou mesmo até dependendo, eu considerava até dependendo do trabalho. Tem, às vezes, eu ia pra feiras, eventos, e que eu ficava andando na feira o dia inteiro. Então, empurrar o dia inteiro a cadeira já é um grande exercício. Mas, fazer, nunca ficar um dia parado, né? E, agora, vamos dizer, a gente tem que ficar em casa. Não tem mais esses recursos, mas eu tô fazendo exercício mesmo assim. Então, eu peguei um elástico, né? Comprei numa casa cirúrgica mesmo, um elástico, um tubo ali, né? De elástico, pra fazer exercício. E eu também, eu tenho uma bicicleta, né? Vamos dizer assim, um sistema motorizado ali, que fica pedalando, né? Você conecta seus pés e pra ter... Movimentar, né? Eu vi isso muito tarde, né? A gente deveria ter visto mais cedo, mas as nossas pernas não têm atividade nenhuma. Então, elas precisam ser movimentadas, né? Senão, atrofia e a questão de circulação e tudo mais. Então, também tenho feito isso todo dia. O que, às vezes... Quer dizer, às vezes não. O negócio, isso... Eu acho que caiu um pouco da qualidade dos exercícios e a quantidade também. Mas eu não tô parado ainda. Negócio, outra coisa, alimentação. Então, eu tinha uma alimentação mais saudável. Eu ia, comprava fruta, isso, coisas mais saudáveis. Agora eu tô mais dependente, vamos dizer, em relação à minha irmã, né? E daí, não tô mais... Às vezes, na volta da academia, eu passava no supermercado e comprava fruta e coisas assim, né? Agora eu já não tô indo mais, né? Então, acho que a questão da alimentação também ficou mais prejudicada. E acho que até é uma questão de saúde mental também, porque o psicológico pega demais, né? Então, eu tenho pessoas, né? Eu converso, às vezes, trabalho. Quer dizer, o trabalho, sentir produtivo também já é muito bom, mas, às vezes, conversas mais informais, né? A Milena... A Milena eu converso praticamente todo dia, né? A gente... Pra questão de trabalho e pessoalmente também, porque ela é uma grande amiga. Então, aí, é ter essa parte psicológica também. Acho que, na verdade, o psicológico é uma das coisas que mais afeta a nossa pessoa. Acho que é o principal. O resto vem depois, né? Eu acho que a gente tá sentindo, assim, consequências, né? Desse período que a gente precisa ficar em isolamento, né? Mais restrito em casa. E a gente que é profissional de saúde, no meu caso, né? Eu que sou fisioterapeuta, a gente tem acompanhado algumas situações que preocupam muito, né? Pra nós que somos profissionais, que a gente tá acompanhando alguns pacientes, né? O pessoal ficou em casa, tá mais restrito em casa, eventualmente até porque precisou parar, porque até a própria funcionalidade, a gente interrompeu as atividades por um tempo, né? Mesmo sendo um serviço de saúde, mas até por uma questão de responsabilidade, né? Social, a gente parou agora, a gente tá voltando. E o quanto é difícil ter uma atitude em casa pra se cuidar, né? De fazer um exercício em casa, né? E a importância de que isso realmente se mantenha, que as pessoas realmente façam. Porque a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar e quanto tempo essa inatividade, né? O quanto ela vai trazer de prejuízo. E a gente até conversou anteriormente, né? Cada importância, não só de um exercício, mas às vezes de cuidar de um posicionamento, no seu caso que tenha lesão, né? Da medula, de verificar mesmo pontos de pressão na pele, que eventualmente era o que era checado quando ia, por exemplo, numa física ou numa T.O. E aí a pessoa, ao fazer um exercício, ia perguntando, ia mesmo verificando se tinha algum ponto de pressão, se tinha algum tipo de lesão. E agora, mais restrito em casa, isso vai muito mais, né? Pra responsabilidade da própria pessoa, né? Do próprio paciente ter que checar isso. e fazer mesmo uma nova de pressão, mudança de decúbito, às vezes resgatar algumas orientações que a gente que é terapeuta fica lá falando, 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 encher na paciência. Mas agora é mais importante do que nunca, né? Precisa realmente ser colocada em prática, porque pode trazer prejuízo muito sério, né? Essas coisas aí, eu acho que as pessoas precisam aprender bastante, né? As próprias pessoas com deficiência e os outros também, né? Dessa questão da escara, né? Da auxílio de pressão, que é o terror do cadeirante, né? O pessoal fala. E recentemente eu vi, né? Amigos que faleceram, né? O ponto inicial foi esse cara. E tem gente, a outra amiga que está no hospital. Eu mesmo, eu já tive que operar por causa disso, né? Então, a coisa é muito séria, né? O pessoal fala que são cinco minutos, né? Para você pegar uma úlcera de pressão e cinco meses para curar, né? E o perigo, né? Aquilo pode trazer uma infecção generalizada, é muito arriscado. Imagina num momento desse, que a gente tem que tentar evitar ir para um hospital, né? Ir para um cuidado aí de emergência, ainda aparecer com uma intercorrência dessa, né? Então, acho que é importância maior ainda, né? Sei que é possível, mas de se cuidar. É, isso daí é um cuidado permanente, né? Permanente, que tem que, não pode vacilar mesmo, porque é um descuido, vira uma consequência muito séria, né? E a gente tem observado também, Ricardo, assim, lesões pelo imobilismo mesmo, pela inatividade, não apenas de quem é cadeirante, às vezes alguém que já tem uma restrição maior de mobilidade, está desenvolvendo problemas vasculares, como trombose, e isso é muito sério também, né? E o quanto a gente precisa sempre estar atento a esses cuidados, né? De se manter... É, minha mãe, a minha mãe já é velhinha, né? Ela teve derrame, né? Mas ela está fazendo, a físio dela, ela fazia hidroginástica também, mas não dá para fazer mais, e então a físio dela está passando orientações pelo computador, né? E ela faz os exercícios aqui, né? A gente mora em uma casa, no Sobrado, daí de todo dia, ela fica dando volta aqui por dentro, né? Passando pela sala, saindo para o garagem, volta, dá umas voltas aí para se mexer, né? Para fazer alguma coisa, senão ela já sente dificuldade, muita coisa de andar e se levantar, né? Se ela ficasse, imagine, esses três meses parados aí, negócio, acho que ia piorar bem mais, né? Sim. E eu acho que a importância também, Ricardo, como você comentou, né? Você já tinha um histórico, você já ia fazendo alguns exercícios, né? Você é super independente, então você já se vira sozinho, mas o quanto foi necessário a gente também, como nessa relação paciente-terapeuta, se reprogramar e se reinventar e começar a oferecer outras formas de acompanhamento, como os teleatendimentos, né? Por videochamada ou por algum programa de computador, mas o quanto é necessário também ter aquela mobilização do paciente para aceitar que no momento é o que pode ser feito com segurança e que precisa ser feito, né? Eu já até comentei com você que até para mim, como fisioterapeuta, foi um reaprendizado, foi rever conceitos mesmo e passar a atender por teleatendimento, porque a gente sabe da importância do toque, do contato, de uma análise mais próxima, né? De conseguir visualizar como o bom movimento está sendo realizado, mas que no momento a opção mais segura não é essa. Então, tem que se reajustar e como eu já te falei, parabéns para a sua mãe, para a sua irmã que posiciona o computador, para vocês que entraram nessa dinâmica nova e necessária. E infelizmente, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, torcemos que a sua mãe continue ativa e fazendo as caminhadinhas dela, porque é algo super importante, né? Ficar o sedentarismo, por exemplo, a inatividade, é um fator de risco muito grande para doenças, até doenças neurológicas, como o AVC. Então, não dá para brincar com alguns cuidados, né? A gente precisa mesmo entender que se é assim que vai ser feito, que pode ser feito, mas tem que ser realizado sim, com segurança, mas precisa ser feito. A saúde, né? A saúde é uma coisa fundamental, que às vezes depende mais de nós, né? Do que de qualquer outra pessoa. Porque tem... Assim, eu via os benefícios, né? Porque eu já... Uma época que eu tinha parado de fazer exercício, eu vi depois de um tempinho como isso me prejudicou, né? Eu comecei a ficar mais fraco e mais... Até do psicológico também, né? Então, isso... Isso eu experimentei também lá no Japão, quando eu fui para o Japão, antes da lesão. Mas lá todo mundo faz um exercício de manhã. E parece besteira, mas isso te dá um ânimo muito grande, assim. Só depois de fazer isso forçado. Primeiro você faz forçado, né? Mas depois eu falei que idiotice! Negócio, fazer esse negócio. Mas depois que eu experimentei forçado, vamos dizer assim, eu vi o quanto isso era bom. E o exercício tem esses benefícios, né? De liberar mesmo o neurotransmissor, hormônios que trazem um bem-estar também. Então, não só as questões de controle de colesterol, diabetes. Não, tem inúmeros benefícios da parte também emocional, mental, que é algo, como você falou, tão importante e que também está tão alterada nesse momento, né? Que a gente tem que ficar mais parado. E eu acho que, também, não digo só de físicos, mas fonodiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, todo mundo está atendendo, né? Acho que algumas especialidades como psicologia já atendia com mais frequência anteriormente, mas eles continuam fazendo esse tipo de acompanhamento e o quanto é importante, né? Que a gente tem que ter também o cuidado global. Não é só o físico, claro que o exercício traz benefícios também, mas a nossa parte emocional tem que ser bem trabalhada nesse momento porque não está fácil para alinhar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. E também... Uma das coisas, assim, que eu tenho que pegar, acho que não só para a questão física, mas acho que até vale para outras questões, mas é a regularidade, né? Então, fazer sempre, né? Por isso que eu falo em tentar fazer todo dia. Não adianta fazer cinco horas de exercício num dia da semana e ficar os outros dias sem fazer. Melhor dividir e ter meia hora de exercício todos os dias do que cinco horas num dia. E daí eu acho... Acho não, tenho certeza que esse negócio, às vezes... Hoje, nem vale tanto assim, né? O pessoal acho que usava mais antes da quarentena. Fala que não tem tempo e coisa e tal. Não, mentira. Todo mundo tem tempo. Você não tem 15 minutos no seu dia? Claro que todo mundo tem 15 minutos no dia. Passa 15 minutos de exercício. Você tem que falar que não tem tempo e está se enganando. E é importância mesmo dessa regularidade. Porque se faz também num momento único, pode se machucar, né? Gerar lesões ali e passar o resto... Faz um dia, passa o resto da semana sentindo dor, todo machucado, também não é o interessante, né? E fazer com segurança, se possível fazer com acompanhamento, mas eu acho que tem inúmeros agora canais de comunicação que estão fazendo, oferecendo, né? Dicas, instruções. Então, eu acho que é importante tentar avaliar, né? O quanto que aquela informação é válida, é confiável, mas realizar. E como eu disse anteriormente, às vezes resgata um pouquinho o que a FIS e a T.O. lá, ficaram falando na sua cabeça e foi em prática. Porque até, cada que eu tenho observado, assim, né? Com esses teleatendimentos, o pessoal, às vezes, está descobrindo coisas que tinha em casa, um aparelho de posicionamento, tinha uma tala, tinha uma órtese que usava, né? E aí, conversando comigo, com outros terapeutas, dá pra ver que pode ser usado, sim, e que é importante agora, né? Não só ficar, se exercitar, mas estar bem posicionado, às vezes fazer um alongamento, usar um aparelho que permita um posicionamento por mais tempo. Então, tem sido realmente importante a gente ver que tem que seguir algumas coisas e seguir com frequência, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é um dos fatores bem relevantes pra não se machucar também, né? Com segurança, isso é importante. E, Ricardo, você, por acaso, saiu nesse período, você teve que sair, se deslocar, pegar carro, sair pra algum lugar? Você passou por isso ou não? Nesse período da quarentena, você tá mais recluso mesmo? Eu tô mais recluso, mas eu saí. Algumas vezes aí, negócio... Mas poucas vezes aí, três, três ou quatro vezes. Acho que três vezes, se não me engano. Acho que duas vezes foram pra farmácia. Eu fui comprar remédio. Uma vez, eu peguei pela internet, mas duas vezes eu fui pessoalmente, né? A outra, agora, não lembro. Acho que fui no banco. tinha alguma coisa pra fazer pessoalmente, só dava pessoalmente também. E aí, Ricardo, pra você sair, assim, como é que foi? Porque você foi de carro, como é que você fez pra entrar, sair de cadeira? Que eu sei que você é super independente, né? Mas tem essa questão também, tem muita gente, né? Que usa algum dispositivo, usa cadeira, usa amuleta, andador, e que tá com muito receio de sair de casa. Às vezes, não é nem pra estar em algum... No local, às vezes, até no local de terapia, mas eles estão com medo do deslocamento, porque o deslocamento até o espaço pra fazer terapia, ou no hospital, gera risco, né? E como é que foi pra você, assim, pra se deslocar? Você foi de carro? Como é que você fez com a cadeira? Se você puder contar um pouquinho com a gente. É, eu fui, duas vezes eu fui de carro, outra eu fui num lugar aqui perto de casa. Mas eu sempre tento tomar cuidado mesmo, mas... Eu falo que a coisa, né, pro cadeirante, acho que, quem sabe, pode ter um... algum perigo, como tem pra qualquer um, mas a questão da roda, né? Se você impulsionar a roda, a roda vai... vai pegando sujeira do chão ali. Então você tem que tomar cuidado ali. Mas se você tiver, né, seus cuidados aí de... de ter um alcool gel... Alcool gel, na verdade, essa história de alcool gel eu já uso há muito tempo, né? Tanto que eu nem comprei, porque eu tenho... Um estoque, um galão. Eu compro de... de litro, de... Então eu tenho comigo, né, no meu kit ali de... Porque às vezes, né, você tá em lugares públicos, não sei o quê, que às vezes não tem nada pra lavar a mão. Exatamente. Então pra fazer o procedimento, né, o capeterismo, não sei o quê, então, no mínimo com o álcool já. E tenho do lado da minha cabeceira também. né, eu sempre já tive um pouquinho mais, né, desses procedimentos. Não é uma coisa tão... Tão nova, só tô fazendo mais, né? Então toma cuidado, lavar a mão, sempre... Hoje em dia tem... Tem alcool gel em todo lugar, né? E depois, quando volto, né, às vezes o negócio... Eu pegar... Não só quando volto, aqui em casa, mesmo quando tô aqui em casa, o negócio é se eu dou uma limpada, né, no aro de impulsão da minha roda ali. Porque é onde você tá botando a mão sempre, né? Sim. É ali onde sua mão mais tem contato. Então, é bom limpar ali, né? Até pra outras pessoas aí, limpar as muletas, limpar a bengala, né? Presta atenção onde você coloca a mão, né? Sim. Então, é limpar com regularidade esses lugares. Sim. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que reacendeu uma preocupação que é super importante pra todo mundo em relação à higiene. Isso pra qualquer um, né? A gente também teve que reaprender algumas coisas e eu acho que isso vai ser super válido para sempre. Mas, em relação a quem usa cadeira ou usa algum dispositivo, a importância também de conseguir se... Tomar essas medidas de higiene na mão, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, toca muito no ar, o cuidado com o rosto, né? Não pôr a mão no rosto depois, o uso da máscara. Tem vários, agora, várias páginas, vários sites que estão disponibilizando formas de higienização, tanto de bengala, de cadeira de rodas e de andador. E eu acho que também, assim, você tem a vantagem de ser super independente, né? Mas tem as pessoas também que precisam ser transportadas ou precisam de ajuda de um terceiro, né? Em relação ao andador, amuleta, bengala. Então, é verdadeiramente a gente contar com todos também, né? Essa higienização tem que ser, do próprio paciente, mas do cuidador, do familiar, de quem tem contato. Porque, às vezes, para até tentar ajudar, né? A transportar ou ajudar a se deslocar no andador, se eu estou com a mão infectada, eu posso passar para o paciente porque eu não higienizei. Então, acho que isso tem que ser um cuidado geral e de ser algo frequente mesmo. É, acho que você, a pessoa tem que dar uma analisada, pensar aquilo que vai ser melhor para ela, né? Acho que tem bastante gente assustada aí, né? Porque só se fala nisso e eu não quero dizer que isso, você não precisa ir, vai ser uma gripezinha, ou coisa parecida, mas, que, às vezes, por exemplo, uma pessoa que faz exercícios, faz a fisioterapia, deixar de ir na fisioterapia, será que isso, o medo aí de pegar a COVID, negócio, será que se proteger disso é, mas acho que você pode ir com proteção, vocês estão fazendo proteção ali, cuidados, se a pessoa tiver cuidado também, negócio, acho que não é uma coisa que vá oferecer tanto perigo assim, se você tiver cuidado, porque se fosse uma coisa tão perigosa assim, a Organização Mundial da Saúde, não daria essas recomendações de você lavar a mão, isso, aquilo, ela falaria não saia de jeito nenhum. Eles colocam, né, sempre da gente sair em situações realmente essenciais, o que a gente tem observado como profissional é que as pessoas apresentam perdas, né, um período tão grande sem realizar nenhum exercício, sem nenhuma atividade, pode levar encurtamentos, pode levar a déficit mesmo, cardiorrespiratórios de resistência, então agora que os serviços estão voltando, a gente tem observado perdas importantes, então tem que pesar mesmo isso, né, risco aí, eu acho que ir com segurança sempre, eu vou só, Ricardo, pedir licença, eu vou responder duas perguntas, só falaram sobre o uso de luva, né, eu acho que a luva não é algo recomendado, assim, amplamente, ajuda, claro que você evita de colocar, mas tem todo o cuidado na hora de tirar a luva, você também não tocar no seu rosto com a mão, com a luva infectada, então assim, tem que ser todo um cuidado, a maior prevenção é você higienizar mesmo com água sabão ou com álcool gel, mas se a luva for algo que talvez até te lembre a não tocar, não tocar no seu rosto, pode ser algo útil sim, e também esse negócio eu já vi de alguns, né, profissionais da saúde aí, a desrecomendação da luva justamente porque muita gente se sente muito protegida e esquece de cuidados, fala não, então justamente por causa disso, de uma falsa proteção, o pessoal não recomenda, é melhor você ficar aquele atento, lavar a mão, isso, e ter cuidado de onde você toca do que botar uma luva e ficar pegando em tudo quanto é lugar. e é assim como o uso da máscara, tudo, a gente tem que ter da forma correta de usar, porque senão ela pode ser até algo que propaga, então acho que a gente tem que ter sempre essas considerações, pode usar, mas use com cautela também, né, uma outra pessoa também perguntou agora sobre algum local que pudesse ver sobre higienização de cadeira de rodas, aí eu só vou pedir, se quiser, manda um direct depois pra funcionalidade que eu encaminho um conteúdo bem bacana que foi elaborado por uma faculdade e aí eu disponibilizo também e até já aproveito assim nessas dúvidas e mais voltado até pessoas com deficiência, tem páginas muito legais agora, né, do Instagram, do Facebook, que passam informações específicas mesmo até pra pacientes com lesão medular, pacientes com Parkinson e outras patologias, uma delas é a PCD Covid-19, ela tem essa, é uma equipe de profissionais que tá disponibilizando conteúdos bem relevantes mesmo e de fontes confiáveis, acho que isso também é importante, né, a gente tá recebendo informação de tudo quanto é lado, informação que às vezes é de um jeito, depois de um tempo passa a ser de outro, porque é uma doença muito nova, então a gente tem que também filtrar bem o que tá absorvendo aí como informação, né, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, mas é algo importante que você colocou mesmo, a gente se privar, né, não ir às terapias traz prejuízos, isso tem que ser contornado de alguma forma, né, então, ou você aceita algum outro tipo de atendimento à distância ou realmente execute as coisas que já foram orientadas, porque senão você pode ter prejuízos muito importantes pra sua saúde, né, então acho que isso é algo que tem que ficar claro, tem gente até que a gente observa assim que por receio de uma consulta, não só com um acompanhamento terapêutico, mas às vezes até de uma consulta médica, tá deixando de seguir o acompanhamento relacionado a outras questões, né, hipertensão, diabetes, ir parando, às vezes dando intervalos muito grandes pra uso de medicações contínuas, então isso tem que tomar cuidado, isso pode trazer prejuízos muito sérios, as comorbidades, né, estão aí, como você falou no... É, porque às vezes são prejuízos invisíveis ou assintomáticos como o encurtamento, né, de tendões, assim, o negócio vem, aos poucos, nem sente, assim, mas depois quando você vai ver, começa a ter algumas dificuldades ali, só que o negócio já era pra ser prevenido e não tentar remediar esse negócio, né, a questão da escara também, dependendo pra pessoa, é, você só vai ver quando o negócio já tiver um buracão ali, né, então, são cuidados que às vezes a gente pode não perceber, mas tem que prestar atenção. Sim, e às vezes, assim, nesse período também, né, que tá mais em casa, eventualmente, assim, só usa o aparelho enquanto tá deambulando, né, então só usa quando sai de casa, então dentro de casa, as pessoas às vezes estão andando descalço, só de meio, de chinelo, e aí o encurtamento ali tá surgindo e o risco de queda, de uma queda grave dentro de casa, né, e pode gerar uma fratura, então, esse cuidado também, né, de se preocupar em todos os aspectos pra não correr o risco de ter uma consequência aí tão grave como eventualmente uma fratura porque caiu, porque o pé não tá conseguindo ficar melhor posicionado, então tem que ficar atento a algumas circunstâncias assim, sem dúvida nenhuma. É, esse, o negócio de você higienizar, né, a sua cadeira de rodas, que na verdade acho que deveria ser uma coisa não só agora, né, porque tem gente que você vai ver são, fala, quando você deu uma limpada na cadeira? Nunca. Ela tem a cadeira há oito anos e nunca passou um pano nela. Isso além de prejudicar a questão de higiene, vai ter prejudicar a funcionalidade da cadeira também, porque ela vai começar a ficar enferrujar, travar e tudo mais, assim. Tem que ser algo meio parecido com o carro, né? É uma manutenção ali que você, é uma manutenção, você não vai fazer a revisão todo ano do carro, você precisa fazer a revisão da sua cadeira de rodas também. E assim como não é uma coisa que você usa todo dia, assim, você não lava a sua roupa pra ficar limpa, ou você tem coragem de usar uma roupa por oito anos. Não, o negócio é que a sua cadeira precisa ser limpa também, ser lavada, ser passada, alguma coisa do tipo. Sim, e tem uma pessoa comentando que já chegou a abrir capa de almofada e saiu até, né, barba, e a gente já viu de tudo um pouco, porque às vezes a pessoa não tem esse cuidado e é uma questão de higiene mesmo, uma questão de, até de você se cuidar e cuidar do próprio equipamento. O equipamento é caro, né, as cadeiras não são algo simples de se ter e tem que cuidar, é o que você vai usar, né, por um bom tempo. Então, acho que isso tem que, é um cuidado que vai vir pra sempre, né, reforçando aí a necessidade disso. Pois é, o cadeirante não fala que a cadeira de rodas é parte do corpo dele? Então, ele não tem que se limpar, então tem que se limpar a cadeira também, já que a cadeira é como se fosse parte do corpo dele. Isso, isso mesmo. Estão vindo algumas questões, uma do Alex aqui, eu não sei se ele perguntou algo antes, eu perdi, era uma consideração em relação à cadeira, vamos ver se ele pergunta novamente pra gente poder responder pra ele. Ricardo, você que trabalha com acessibilidade, então, né, inclusão, acho que você está, se acompanha outros quadros, motores, né, não só a lesão medular, você segue, você tem esse cuidado de verificar outras, outros tipos de deficiência também, e é o que a gente tem observado agora, né, em relação a cuidados, não apenas na deficiência de locomoção, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, né, que tem esse déficit pra se deslocar, e pra conseguir andar com segurança, o quanto ela necessita de apoio de terceiros também, e a importância da gente orientar sobre isso também, que a pessoa pode sair, mas às vezes ela precisa ter um cuidado de selecionar quem vai estar com ela, se possível, né, sair com alguém que ela já conheça, ou sair com alguém que é próximo, que ela sabe que tá se cuidando, e coisas até bem simples que a gente vai ter que trocar, né, a gente agora aprendeu que tem que tossir com a mão aqui, né, só que a gente às vezes vai ajudar alguém a se deslocar e oferece justamente essa parte pra pessoa tocar, é mesmo, não é, assim, tem razão, detalhe, às vezes segura no meu ombro, porque, né, é mais seguro, senão às vezes é onde a gente tá tossindo, então são os detalhes que eu acho que agora vão ficar pra sempre pra gente repensar, né, e... É, o cego, o cego que às vezes ele não, não só, né, se desloca ou se orienta através da bengala, mas ele, ele tapeia os lugares, né, e coisas mais, então, ficar pegando um monte de coisa, assim, é perigoso. Uma coisa mesmo até que você falou, que você já sempre carregou o seu álcool gel com você, às vezes é uma questão carregar no próprio, na roupa, numa bolsa, num cinto, alguma coisa próxima, pra aí poder higienizar a mão com mais frequência, né, e não depender, já que ele precisa tocar, não depender de um lavabo, de algum lugar que possa lavar a mão. Eu vou voltar um pouquinho só no assunto que aí o Alex mandou, ele falou que ele tem duas cadeiras, uma cadeira que ele se desloca fora de casa, e uma cadeira que ele se desloca dentro. É o ideal, né, quem dera, todo mundo pudesse ter essa possibilidade mesmo, de ter uma cadeira apenas pro, pro ambiente externo, e uma pro ambiente interno, o que não elimina a necessidade dele chegando, limpa a cadeira que foi pra rua, com quem ele saiu, porque, afinal de contas, ele vai ter que, depois ele vai ser posicionado lá também, ele vai se deslocar, então, saiu de uma cadeira pra outra, higieniza a cadeira que saiu. Mas é o mundo ideal, quem dera, todo mundo pudesse mesmo ter essa forma aí de uma pra fora, uma cadeira externa, uma cadeira interna, maior parte das pessoas vai ter que dar um jeito, deixar, às vezes, a cadeira é um espaço mais reservado pra poder higienizar, secar, e se deslocar no ambiente dentro de casa com mais segurança, né? É só pra poder explicar e pra que ele tinha perguntado também. Ricardo, e aí a gente, né, falando então de outros tipos de deficiência, a gente comentou então isso sobre a deficiência visual, nem é a minha área, eu curto mais com a relação à deficiência física mesmo, aspecto mais de locomoção, mas até a gente tava conversando quanto é difícil também pra quem tem algum déficit auditivo e que agora tem que conviver com todo mundo com máscara e eventualmente a pessoa usa a leitura labial e tá com máscara, as outras pessoas estão com máscara e como a gente tem que pensar em alternativas de inclusão, né? Porque essas pessoas precisam se comunicar, né? Entender. É, na verdade, a gente também usa isso, né? Pode não perceber, mas agora você conversando com alguém de máscara parece que eu não tô ouvindo direito porque eu não tô conseguindo ver o que a gente tá falando, é bem isso mesmo, parece que a gente não escuta. É que a gente não, vamos dizer, não depende, né? Mas ele é usado, na verdade, a comunicação você usa diversos sentidos, né? O negócio audição a visão então você vê as expressões as expressões são uma coisa rica, né? Pra comunicação e daí pros cegos, né? Os cegos aí como não tem a questão da visão então eles prestam muita atenção nos sons, né? Que você emite então tudo na comunicação, né? São várias coisas que ajudam a gente pra quem depende, né? De uma de ler os lábios de ver a movimentação dos lábios isso deve estar ficando bastante difícil o pessoal inventou questões de máscara com transparentes mas mesmo assim aquilo embaça, né? a sua boca soltar ar quente com vapor e acabar embaçando não é tão simples, né? Mas eu acho que a gente vai acabar pensando em alternativas em materiais que possam ser utilizados também comentei com você pra gente que é profissional também agora tá com todos equipamentos de proteção e uma máscara a máscara a face shield aquilo começa a embaçar também é todo um processo de readaptação falando em específico da máscara fazer exercício com a máscara também é um processo trabalhoso porque a gente exige em vários exercícios que a pessoa respire da forma adequada num momento certo puxa forte solta forte e aí aquela máscara ali você não precisa nem estar fazendo exercício aeróbico correndo nada o próprio exercício de ativação que você tem que coordenar é um reaprendizado fazer com a máscara eu entendo tem vários pacientes que pedem que falam que tá incomodando que aquilo dá um sufoca mas agora é uma necessidade acho que a gente vai ter que também se adaptar a isso assim como pra gente que tá falando às vezes orientando o exercício não é fácil né porque também as pessoas vão ter que os pacientes quem tá fazendo o exercício vai ter que se adaptar pelo bem de todos pelo próprio bem né e também dos demais né pra quem tá ao entorno né eu acho que os centros todos os locais estão tentando ao máximo o distanciamento social mas existe a terapeuta que tá próximo você tem um outro paciente então a máscara também é algo que vai ficar por um tempinho vão mudando as estampas mas vai ter que tá lá né então é um ajuste também e essa em relação a máscara eu acho que isso das máscaras que são transparentes ajudam e muito aí é pensar mesmo em uma forma dela não ficar embaçando mas pra pessoa poder se se comunicar e é fato como a gente entende mal a gente parece que não tá escutando tão porque a gente não tá vendo o rosto com o teto da pessoa como isso é difícil né é as pessoas acho que se elas souberem ter uma visão disso tudo né de que vamos dizer que todo mundo agora tá passando né por limitações privações e esse tipo de coisa de da limitação social aí isso daí eu falo que são as coisas né que uma pessoa com deficiência passa seu dia a dia então as limitações de você não poder ir nos lugares agora é por causa da doença né mas a pessoa com deficiência tem esse tipo de impedimento por causa da falta de acessibilidade né vamos dizer que são causas diferenças mas o negócio é parecido né você não poder ver as pessoas também às vezes a pessoa com deficiência ela é rejeitada ela é excluída ou coisa parecida ela não tem um convívio social por causa de preconceitos discriminações agora não é o caso mas você não tá podendo ver as pessoas né então o quanto dói vamos dizer ficar sem ver as pessoas pensar o quanto deve ser dolorido né uma pessoa que fica excluída o negócio será que vamos pensar melhor depois que tudo isso passar com certeza que seja uma reflexão também que tenha vindo pra ficar né pra algumas pessoas que ainda não entendiam dessa forma né o quanto a limitação da liberdade escolher onde você quer ir ou não já é presente já há muito tempo na vida né de quem tem alguma limitação de mobilidade pra quem tem algum tipo de deficiência então que seja um alerta que tenha ficado pra vindo pra ficar mesmo constante sabe e o quanto essa falta de liberdade altera mesmo como você falou a questão psicológica nossa saúde mental então acho que a gente tem que refletir com carinho a respeito disso eu lembro de um post seu de um trecho que você fala que por exemplo num transporte público tem às vezes um espaço pra um cadeirante e aí você pode sair sozinho né você quer ir com o seu meio cadeirante vocês não podem pegar ônibus entendeu então assim não é só vai um então poxa isso do básico né você quer ir às vezes o cinema é acessível mas pra você chegar lá tem todo o seu deslocamento então acho que seja algo uma reflexão que realmente faça a diferença daqui pra frente que venham mudanças positivas nesse aspecto acho que o que você e outras pessoas têm mencionado esse respeito é muito muito importante que seja destacado mesmo pra que mudanças aconteçam de verdade né na teoria que aconteça mesmo em relação a isso sabe que a gente tem observado da falta de contato de poder sair encontrar amigos encontrar parentes é aquilo que a gente também conversou da necessidade da gente se reinventar rever a forma de fazer isso acho que agora existem inúmeras iniciativas pra promover encontros virtuais seja em família ou bate-papos com diversos temas então tem que ter uma mobilização interna também da pessoa aceitar que talvez vai ter que ser assim por um tempo pra ser segura sim às vezes a gente vê viver a situação então a coisa acho que foi o negócio é você ter uma aceitação e reagir em cima daquilo que acho que foi pra mim assim não sei se é coisa da minha personalidade mas foi assim que vamos dizer eu encarei a minha deficiência então eu peguei isso ainda no hospital eu aceitei eu falei isso bom eu vou ficar sem andar vou ficar de cadeira de rodas então então eu vou ver eu quero saber agora então como eu vou ser feliz de cadeira de rodas e não ficar chorando ou esperando que um dia você volte a andar ou coisa parecida aceitar a situação e ir pra fazer a sua vida melhor então a gente tá assim não pode sair e tudo mais então tá certo então como é que nessa situação eu posso ter uma vida melhor seja a questão do trabalho ganhar dinheiro ou me divertir isso tem muitas coisas aí mesmo pra questão do turismo né que é um dos setores mais afetados tem vários museus fazendo passeios virtuais né já vi outro dia vi ali o pessoal fazendo não só museus internos né mas ali passeios na França né e já recebeu milhares de pessoas nesses passeios virtuais é claro que não é o melhor mas é muito interessante assim você ver isso também que aí são coisas né que eles são material de qualidade que eles colocam vamos aproveitar isso e eu acho Ricardo que isso é um também se a gente levar até pra esse lado de saúde é um cuidado sabe de você é um cuidado com a sua saúde também você tá aprendendo uma coisa nova você tá vendo coisas novas coisas que são atrativas pra você que você gosta são temas mais positivos mais alegres isso faz muito bem pra saúde também né a saúde não é só você cuidar de fazer um alongamento fazer um exercício fazer um fortalecimento não é você tem cuidado desse aspecto também mental da questão de memória de raciocínio de você pensar nos benefícios pro seu corpo que um conhecer um espaço novo se agora tem que ser virtualmente que seja mas o quanto isso faz bem pro seu corpo também né faz bem pra sua mente é um cuidado com a sua saúde mental sim sem dúvida nenhuma e a gente tem que ver que precisa encarar essas coisas agora com um pouco mais de aceitação né a gente também aceitar que vai ser dessa forma porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e ficar negando né ou resistindo ah porque eu tô presa em casa eu não vou conseguir fazer isso não vou fazer aquilo não vai te trazer benefício nenhum na verdade só vai trazer prejuízo pra sua saúde né então acho que mais pra frente aí quem sabe a gente veja os as brechas aí as diferenças né de quem pegou e aproveitou esse esse tempo pra fazer alguma coisa e quem ficou parado esperando ou inativo né então em todos os lugares né questão da saúde quem não parou o negócio vai continuar se manter no mesmo nível ou ter uma 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 queda não tão acentuada assim agora quem não ficou parado todo esse tempo depois acho que não precisa nem ser depois já quem sabe já esteja sentindo já estão aparecendo porque já tem muito tempo já né já começou em março a gente já tá quase em julho né então já é um tempo que traz repercussões negativas sérias então não dá pra achar que eu vou cuidar agora pro que vem depois pois não tem que cuidar agora também pro que está acontecendo agora você tem que estar bem agora porque é a vida que a gente pode pode seguir né então acho que tem que tomar cuidado sim você tem toda razão não dá pra ir deixando passar porque a gente não sabe quanto tempo isso dura então tem que cuidar sim e não só agora tem que ser cuidados pra sempre sempre é isso aí cara olha só agradecer mesmo pelo que você passou pra gente acho que é super válido ter a opinião de quem está aí com uma outra visão de uma mesma situação que é a reabilitação mas eu como profissional e você como paciente então espero que tenha ajudado aí quem acompanhou a gente mas eu agradeço mais uma vez eu fico bem feliz de saber que você está aí com novos projetos que é isso se é assim que a coisa tem que seguir por hora vamos seguindo é isso aí eu que agradeço agradeço bastante é bom colocar isso porque às vezes pessoas não não tem o mesmo modo de enxergar da gente sei lá o começo eu acho que vivi um pouco disso quando eu estava no começo da lesão fui pegando o modo de enxergar de pessoas mais experientes então isso me ajudou bastante então agora que eu já sou mais experiente eu acho que está na hora de passar isso para as outras pessoas e porque afinal eu sou muito feliz né então vamos dizer não custa nada fazer isso para quem sabe ter outras pessoas felizes como eu isso aí e se cuidando como sempre aí que eu acho que já foi algo que me fez até convidá-lo porque eu já conheci você com esse cuidado são anos que você tem de lesão mas são anos que você se cuidou mesmo né então acho que isso é super importante ser passada não é fazer só lá na hora que está na academia ou numa terapia mas fazer sempre com regularidade para se manter bem agora e daqui para frente né é que o que eu penso né sempre eu tenho na minha cabeça o meu objetivo maior assim é a felicidade eu quero ser feliz as formas como eu vou fazer eu não quero o meu sonho não é comprar um carro não é um carro que exatamente vai te trazer felicidade pode te ajudar mas e a questão da saúde faz parte da felicidade você não vai ficar feliz doente né no hospital com uma doença então você precisa se manter saudável para ser feliz né então como o meu objetivo é sempre ser feliz negócio a saúde faz faz parte por isso que eu dou importância nisso e eu acho que é muito bacana o que você falou assim não tem que ser uma obrigação um negócio que você faz obrigado é para o seu bem-estar né é para a qualidade de vida é para você atingir seus outros objetivos e estar bem com você então acho que é isso tem que cuidar da saúde para também estar feliz e estar aproveitando aí o que vem pela frente e agora também porque graças a Deus você está com os seus projetos aí tem que colocá-los em andamento aí com bastante é isso aí tá bom Ricardo mais uma vez obrigada a gente conseguiu cumprir ó ainda faltam 20 segundos e a gente não foi não foi cortado pela live então deu certo aí qualquer dúvida né eu fico à disposição de quem quiser mandar direte aí eu vou passando também Ricardo mais uma vez muito obrigada tchau tchau